Ninguém ostenta para si e sim para os outros, certo? Alguém conhece a reflexão? Do que adianta conquistar o mundo e perder a sua alma? E o que dará a um mundo em troca de sua alma? Ou seja, a sua vida, a sua consciência, a sua ética. Para tudo! Porque essa é uma reflexão profunda, íntima e muito importante para a gente. Provinda de Jesus para a gente. Vamos pensar sobre isso. Além dos personagens maléficos dos desenhos animados ou dos vilões inacreditáveis dos filmes, realmente tem alguém querendo conquistar o mundo para si? Será que tem mesmo alguém com esse plano terrível? Será? E aí entra a temática desse momento. Ostentação. Aí você pensa, mas o que é isso, rapaziada? O que é que tem a ver? Muito. E para acabar com essa confusão, gente, vamos ao dicionário. Ele nos diz, ostentação. É uma palavra que tem origem no termo em latim ostentatio, que significa exibição vã ou inútil. Quer dizer, apresentar ou mostrar num sentido exibicionista. Estando ligado ao orgulho, à presunção ou simplesmente à vaidade. Então vamos entender uma coisa. Ninguém ostenta para si e sim para os outros, certo? Ok. Senão não faria sentido. Logo, as pessoas querem conquistar os outros para si, certo? Certo. Então você conquista as pessoas com as suas coisas novas, certo? Certo. Você não conquista o mundo, of course. Mas você conquista o mundo onde você está inserido. Sim. Porque quando Jesus fala do mundo, ele não está falando do planeta. Ele está falando dos universos pessoais, dos contextos, do nosso mundo. Então é uma festa, é uma escola, é a faculdade, das mídias sociais. Mas agora vem a questão. Por que se perde a alma, ou a essência, a vida, a saúde? Por quê? Oi filha, onde vai? Ó, você não vai ajudar aqui na contribuição, bem? Na conta da luz? Contribuição? Vai mais de 15 dias que está atrasado, eu não tenho dinheiro e nós vamos ficar sem energia. Ajuda a mãe aqui a pagar a conta da luz esse mês, pelo menos. Você não ajuda em nada? Sabe o que é? É que não vai dar. É que são muitas, muitas xerox da faculdade, não vai dar. Eu tenho que tirar xerox dos livros todos. Xerox, xerox, aí vai dinheiro, dinheiro, dinheiro. E a energia da nossa casa? Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Quanto custa esse daqui? Esse dispenser está na promoção, custa R$ 699. Gente, eu preciso dele. Você faz no cartão de crédito? Sim. Quantas vezes? Em duas. Vou levar. Ok. Não, 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 não. Opa, eu também espero. Silêncio, gente, vamos dormir. Vamos dormir, gente, amanhã tem que levantar cedo para a escola. Eu quero um pouco para mim. Deixa o pouco para mim. Não, não, não. Mas menina, sai bem mais frio. Eu não aguento mais. A gente precisa de coberta. Eu preciso do marzinho. Silêncio. Eu quero bagulhar nesse carro. Qual é a forma de pagamento? Minha casa e meu cachorro. Ok. Ah, mas eu preciso, esse aqui é dourado, eu preciso de um prata. Deixa eu ver, eu preciso de um vermelho para combinar com o meu carro. Um azul para combinar com o meu tênis. Um amarelo para combinar com a minha blusa amarela. Acho que um vinho para combinar com o meu chapéu. Eu, etiqueta. Carlos Drummond de Andrade. Em minha calça está grudado um nome. Que não é meu, de batismo ou de cartório. Um nome. Estranho. Minhas meias falam de produto que nunca experimentei. Mas são comunicados aos meus pés. Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro. Minha gravata e cinto e escova e pente. Meu copo, minha xícara, minha toalha de banho e sabonete. Meu isso, meu aquilo. Desde a cabeça ao bico dos sapatos. São mensagens, letras falantes, gritos visuais. Ordem de uso, abuso, reincidência, costume, hábito, premência, indispensabilidade. E fazem de mim, homem anúncio itinerante, escravo da matéria anunciada. Estou, estou na moda. É doce estar na moda. Ainda que a moda seja negar minha identidade. Trocá-la por mil ação, barcando todas as marcas registradas, todos os logotipos do mercado. Com que inocência demito-me de ser eu o que antes era e me sabia. Tão diverso dos outros, tão em mim mesmo. Ser pensante, sentinte e solidário com outros seres diversos e conscientes da sua humana, invencível condição. Agora sou anúncio. Ora vulgar, ora bizarro. Em língua nacional ou em qualquer língua. Qualquer, principalmente. E nisto-me com prazo, tiro glória de minha anulação. Não sou o velar anúncio contratado. Eu é que mimosamente pago para anunciar, para vender. E bem à vista, exibo esta etiqueta global no corpo que desiste de ser veste e sandália. E uma essência tão viva, independente, que moda ou suborno algum a compromete. Onde terei jogado fora meu gosto e capacidade de escolher? Minhas idiosincrasias tão pessoais, tão minhas, que no rosto se espelhavam e cada gesto, cada olhar, cada vinco da roupa resumia uma estética. Hoje sou costurado, sou tecido, sou gravado de forma universal. Saio da estamparia, não de casa. Da vitrina me tiram, recolocam, objeto pulsante. Mas objeto que se oferece como signo de outros objetos estáticos, tarifados. Por me ostentar assim tão orgulhoso de ser, não eu, mas artigo industrial, peço que meu nome retifiquem. Já não me convém o título de homem. Meu nome novo é Coisa. Eu sou a Coisa, Coisamente. Claro que estamos dando exemplos no limite. Acho que ninguém mora num carro bruxuoso, né? Ou será que mora, hein? Acho que não. É. Acho. Mas muitas pessoas se submetem a terríveis escolhas e na medida do exagero mesmo. Coisas que não valem a pena. E aí, Bruno, vem de novo a questão, né? Vai ser pago com o quê? Cartão, cachorro, filho, nós mesmos. E tem aqueles que não precisam de um sacrifício financeiro para ter alguma coisa. Mas abrem mão de pessoas e coisas. Eles se perdem no sentido da vida, quando o objetivo da vida é viver e não se exibir. Sim. Mas vamos deixar claro uma coisa aqui primeiro. Ninguém condena aos bens materiais e ninguém é palmatória do mundo. É que uma coisa precisa ser repensada. Muitas pessoas acreditam nessa forma de viver como superação dos problemas. Ou como um jeito de existir, de ser alguém. Ou se a pessoa se considera uma pessoa sozinha, ela enxerga isso como um jeito de atrair amigos. Ou quer mostrar para o seu mundo que é capaz de ter coisas luxuosas, quando na verdade isso não é uma habilidade a mais e nem uma demonstração de competência. Mas gente, será que a gente não está saindo de um problema e entrando num outro? Será que não estamos saindo de algo que nos infelicita? Uma palavra difícil. E entrando numa escravidão? Todo mundo conhece Mahatma Gandhi, líder e libertador da Índia. Ele disse que o capital em si não é mau. O uso incorreto dele é que é ruim. E o irmão Paiva Neto, o líder do nosso movimento jovem, também fala a respeito disso. Quando ele diz que a filosofia da miséria é um equívoco. Filosofia da miséria é equívoco. Sou frontalmente contrário à filosofia da miséria. Por isso, nunca preguei a pobreza como estado ideal de vida e nem que a riqueza seja um crime. Criminoso é empregá-la mal ou construí-la roubando o semelhante. É preciso, pois, cuidado para não se generalizarem as coisas. Guardemos em nossa mente, por exemplo, esta sensata afirmativa do notável Abraham Lincoln. Não ajudará a zoar salariado se arruinares aqueles que lhe pagam a jornada. E muito acertado é este pensamento de David Gard. Se Jesus não aprovasse a riqueza, ele mesmo não teria dito que todas as coisas materiais não seriam acrescentadas se buscássemos primeiramente o reino de Deus, quando nós vivemos em sintonia com o amor e a justiça diante do mundo. Aliás, aprendemos na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que esta é a fórmula urgentíssima deixada por Jesus. Para que todos possamos ter prosperidade, mas sem ser escravos das coisas conquistadas. E aí, Bruna? O problema é quando ter é mais importante que ser. Já está todo mundo sabendo disso, mas ter o equilíbrio que é bom. E aí, se a gente precisa pagar por algo mais caro do que deveria custar para se sentir especial, é porque a gente não está vendo que a gente já é especial. E aí, gente? Não adianta, é inevitável. A gente precisa se perguntar toda hora, mas toda hora mesmo. O que eu preciso? Por que eu preciso de alguma coisa realmente? Ó, tem um texto do escritor Paiva Neto, no livro Jesus, o Profeta Divino, ele escreve assim, E aí é isso que acontece quando a gente quer conquistar a atenção de um grupo e acaba se anulando para chegar nesse objetivo. A gente também, nesse momento, acaba se esquecendo que a gente não vai ficar bem por conta disso. Olha, pode até ser que isso por algum tempo funcione, mas a vida real, a vida espiritual, vai mostrando que não é isso que vai preencher a gente como ser humano. E aí, como a grande bandeira da ostentação é superação, a gente tem que pensar um pouquinho, porque que superação é essa quando o nosso próximo ainda não tem o suficiente? E aí, pensando na nossa família, nos nossos amigos, ou até ainda mais longe, né? Pensando nas pessoas que passam fome, por exemplo. É verdade. Que superação pode ser real quando você quer mostrar que a sua vida dá certo, mas aparentemente só a sua dá certo? É, chega até a ser meio engraçado, né? E não há nada mais nobre do que buscar alternativas para mudar de vida. Gente, acho que isso é claro e óbvio para todo mundo, mas esse consumismo, ele não é saudável. Se não ficar justo para ninguém, a superação de que todo mundo tem direito é pela honestidade, honestidade, pela dignidade, trabalho, muito trabalho, amor, respeito ao próximo, sempre respeitando o próximo. E o exemplo é São Francisco de Assis, que abdicou de toda a riqueza que ele tinha. E ele era muito abastado. É, e ele fez isso porque ele acreditava no ideal dele. E isso era o necessário para a vida dele. Ele deixou de lado todas as coisas supérfluas, porque isso bastava. Ficando só com o necessário. Ele teve coragem de colocar tudo o que ele tinha a serviço do que ele era. Gente, para para pensar nisso. Isso é muito difícil, não é fácil. E aí, a gente estava conversando esses dias com a Ellen, que ela ajuda a gente a fazer toda essa parte desses vídeos do Atitude Jovem. Chega aí, Ellen, que lindo. Ela estava contando para a gente a experiência de uma amiga dela, que teve na infância, que fala exatamente sobre isso. Sobre o desprendimento das coisas materiais. Gente, o Pedro saiu para a Ellen entrar. Vem, Ellen. Conta a história da sua amiga. Tá, é assim. Ela era pequena, tinha cerca de sete anos. E aí, ela separou dois cestos. Um cesto com brinquedos que ela queria doar e um cesto com brinquedos que ela queria para ela. Aí, a mãe dela falou assim, Mãe, ok, já separei os cestos de brinquedos. Você pode levar para a doação, que é de doação. Aí, a mãe dela levou errado. E aí, ela ficou com os brinquedos que ela não queria. Aí, esses brinquedos que foram para a doação, que eram os brinquedos que ela não queria doar, foram para uma amiga dela. E ela acabou entrando em contato com esses brinquedos. Ela viu que os brinquedos eram dela, só que não eram mais dela. E ela podia muito bem falar com a mãe dela, sei lá. Era uma criança de sete anos, ela podia fazer qualquer outra coisa. Mas como ela viu a menina tão feliz com os brinquedos novos que eram doados, então ela ficou quieta. Muito obrigada, Ellen, por sua participação. Pedro, viram? Agora olhem para Jesus. E esse é o nosso referencial de superação. De verdadeiro poder, de influência, de riqueza. E outra coisa, né, gente? Se a gente quer que as pessoas gostem da gente o tempo todo... Se Jesus ainda não foi compreendido por todos os corações do planeta, mesmo ele fazendo, dedicando todo o seu amor e dedicando a sua vida à humanidade, imagine nós, Pedro. Eram os mortais imperfeitos. Se a gente acha que a gente vai conquistar as pessoas com coisas, a gente está muito iludido. Foi o próprio Cristo que disse no seu Evangelho. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os destroem, onde os ladrões entram e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, onde os ladrões não entram nem roubam. Porquanto, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Gente, o que a gente carrega, o que a gente tem de valor, a gente carrega com a gente. Pode ser que muita gente ache piegas, falar que o que tem de valor a gente carrega no coração. Mas é verdade, não tem como escapar. É isso. Todo mundo sabe, gente. A nossa maior qualidade é a gente fazer o bem. Gostar de ser bom, de fazer as coisas certas, de ajudar as pessoas, ajudar o nosso amigo, de saber ouvir, ter paciência. Isso faz bem para a gente. Isso nos motiva. É a nossa capacidade de amar. Rico é aquele que ama, já ouviu essa? E é com esse pensamento do escritor Peva Neto que nós vamos continuar refletindo. Então é isso? É tudo isso. Gente, então vamos ficando por aqui com a saudação de paz, de amizade e de superação. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Muito bonito tudo por aqui, hein? É. Vem cá, tem muito peixe nesse mar aí ou não? Se eu jogar na rede e pegar quantos quiser. Bom, por que você não pesca? Pra quê? Ué, você pesca um monte de peixe e vende, né? Mas pra quê? Bom, você vai ganhar dinheiro, pode comprar uma canoa maior, mais profunda e pegar mais peixes ainda, né? Pra quê? Bom, você vai continuar ganhando dinheiro, pode comprar um barco, pegar ainda mais peixes e ganhar ainda mais dinheiro. Mas pra quê? Rapaz, você vai ser um homem rico, um homem poderoso. Vai poder ter tudo o que quiser, tudo o que sonhar. vai poder ter um iate como o meu, vai poder comprar uma ilha como essa e então vai poder apreciar a paisagem. E o que é que eu estou fazendo agora? É, 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 é... Atitude Shopping e o que é que eu estou fazendo agora? É, 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 é... Legenda Adriana Zanotto